Eu vou fazer uma canção pro universo E pelos meus versos o infinito viajar Por entre as curvas das estrelas mais distantes Galáxias gigantes, giro no interesse pelar Partir num rastro de cometa Voar de Marte até Putã Aterrissar no outro planeta Surfar numa constelação Vou descobrir porque que a lua rodoplia Quando acaba o dia Ela vem nos visitar Como é que o sol deixa o planeta tão quentinho Ficar gostosinho no verão pra passear Partir num rastro de cometa Voar de Marte até Putã Aterrissar no outro planeta Surfar numa constelação Enquanto a minha melodia não encerra O planeta Terra Eu quero te apresentar É o lugar onde mora o ser humano E se eu não me engano Bom lugar pra explorar Partir num rastro de cometa Voar de Marte até Putã Voar de Marte até Putã Voar de Marte até Putã Aterrissar no outro planeta Aterrissar no outro planeta Eu vou fazer uma canção pro universo E pelos meus versos O infinito viajar Aterrissar no outro planeta Aterrissar no outro planeta